Olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para te receber com um bom dia, boa tarde, boa noite para mais uma aula. E aí, você está bem? Já está aí com o seu material pronto? Eu espero que vocês estejam aí bem, você e toda a sua família. Se você não é aluno da EJA, seja bem-vindo também e vamos para mais uma aula, né? Nossa aula vai começar agora. Olha aí, hoje a nossa aula, isso aí, nossa aula é de artes. Você que gosta aí de artes, quer aprender um pouquinho mais sobre essa disciplina, então chega junto que nós vamos começar a nossa aula agora. E a nossa aula hoje vai começar dizendo assim, olha a mensagem de hoje, tem tudo a ver com o tema. E aí, para entender a mensagem, você só vai entender se você entender o assunto. Então, preste atenção no assunto e aí no final, você vai ver se você concorda ou não com essa mensagem. Mas ela diz assim, amizade nem sempre é simetria, mas sempre é alma e coração. E aí, aí tem essa palavrinha aí, simetria. Você sabe o que isso significa, simetria? Porque aí está dizendo que amizade nem sempre é simetria, mas é sempre alma e coração. Então, a gente pode entender que amizade é sempre alma e coração. Ok, nós precisamos, né? Quando a gente tem amizade com alguém, a gente ama de coração, a gente tem uma ligação ali com aquela pessoa. Mas e aí? Será que nem sempre é simetria? E o que significa isso de simetria? Que palavra é essa? Você sabe o que significa? Se você não sabe, fica ligado nessa aula. Então, eu gostaria de dizer que é muito bom ter você aqui com a gente e que a nossa aula de hoje fica muito mais especial se você estiver aí do outro lado, né? Eu fico aqui desse lado da tela e você do outro, mas a nossa aula só acontece se você estiver ligadinho aí com a gente. Então, vamos lá? Simetria e assimetria. Olha, o que você entende por essas palavras simetria e assimetria? Observe essa imagem aí. Nós temos aqui uma bela borboleta azul. E o que nós podemos observar em ambos os lados aqui da asa da borboleta? Olha só que perfeição. Como nós podemos ver que uma asa é bem igualzinha a outra. E os dois lados, nós temos aqui o mesmo desenho nas duas asas. Não é verdade? Nós podemos observar aqui, né? Nessas asas superiores, nós temos aqui as três bolinhas. E tem mais uma bolinha aqui. No outro lado a mesma coisa. Olha, três manchas grandes. E tem mais uma mancha aqui afastada. E aí aqui vem esses pontinhos. No lado de cá também tem os mesmos pontinhos. Nas asas superiores. Vamos ver se nas asas inferiores também é igual. E nas asas inferiores, ela tem um risco aqui, né? Uma mancha branca. E do outro lado também. A mesma mancha branca nos dois lados. Será que você já está compreendendo aí o que é simetria? Pois é. Esse aí aqui é o conceito. É quando um lado vai ser espelhado com o outro lado. E o que isso tem a ver com a nossa mensagem inicial? Que a amizade nem sempre é simetria. Será que os nossos amigos precisam ser exatamente iguais a nós? Ou não. Às vezes a gente pensa diferente. A gente conversa sobre coisas diferentes. Tem gostos diferentes. Mas mesmo assim o nosso coração acaba sendo levando bons sentimentos, né? Trocando bons sentimentos com os nossos amigos. Às vezes nós discordamos. Não é isso? Discordamos dos nossos amigos. Puxamos a orelha. Mas é assim que se constrói uma amizade saudável. Respeitando as diferenças. Não é isso? Então vamos lá. Observando a imagem, você já está entendendo esse conceito aí, né? Então vamos para o texto para entendermos o conceito de uma forma ampla. E de uma forma mais acadêmica, lendo o que o texto vai nos dizer sobre simetria e assimetria. Então, o que é simetria? Quando algo pode ser dividido em duas partes iguais, ou seja, que as duas imagens ficam iguais, nós dizemos que é simétrico, ou seja, que tem simetria. Sim, quer dizer, é uma palavrinha, né? Uma parte da palavra que quer dizer igual. Simétrico quer dizer medida, ou seja, que tem as mesmas medidas, que tem a mesma imagem. Então, se tem simetria, ou seja, medidas iguais ou imagens iguais. Esse conceito é utilizado na matemática, na geometria, na arte e até mesmo em nosso cotidiano ou na natureza. Uma borboleta ou uma folha podem apresentar simetria. Olha aqui na imagem, a natureza revela também essa simetria. Olha aí como o tigre, os seus pelos, formam um desenho totalmente simétrico, né? Ou praticamente todo simétrico. É lógico que se a gente for olhar todos os detalhes, a gente vai achar alguma diferença. Mas não parece que foi colocado um espelho aqui desenhado do outro lado da mesma forma? Pois é, essa aqui é a simetria encontrada na natureza. E no nosso cotidiano, quando nós vamos, por exemplo, nós que somos mulheres, queremos fazer a sobrancelha, a gente faz um lado, aí quer que o outro lado fique o quê? Igual. Então, nós estamos procurando o quê? a simetria da nossa sobrancelha. Olha aí, será que você que faz essa sobrancelha sempre já conhecia esse conceito? Ou você só falava assim, ah, eu quero que uma fique igual à outra? Você já estava usando esse conceito aí de simetria. Nós já usamos no nosso dia a dia. Então, simetria é a harmonia de forma e tamanho entre partes de um objeto ou imagem. Voltando ao exemplo da sobrancelha, quando nós procuramos deixar uma sobrancelha igual à outra, ou simétrica, nós já estamos procurando o quê? Harmonia. Imagina se a gente deixar uma para cima e a outra não, ou deixar uma grossa e a outra fina. A gente vai achar feio, porque não vai estar em harmonia. Então, a simetria é justamente essa busca por harmonia. Ela revela essa harmonia entre a forma e o tamanho das partes de um objeto ou de uma imagem. Ela pode ser definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que as partes são exatamente iguais. E se traçarmos uma linha reta dividindo ao meio uma figura e as duas partes, quando colocadas uma sobre a outra forem iguais, podemos dizer que uma figura é simétrica. Como no caso dessa folha aqui, se nós passarmos uma linha aqui, ou se a gente cortar, ou se a gente dobrar essa folha aqui bem ao meio, uma parte vai ficar igual à outra, vai ter o mesmo formato da outra. Então, ela vai ser o quê? Simétrica. Ou no caso de uma imagem, vai ser como se colocasse um espelho assim no meio, e o que você vê de um lado vai ser igual ao que você vê do outro. Isso aí que é simetria. Eu acho que vocês já estão entendendo. Então, as vezes você está tentando arrumar alguma coisa, ou você está arrumando alguma coisa, fazendo uma maquiagem. Vou voltar para o exemplo das mulheres, né? Porque a gente sempre está procurando essa beleza aí. E você não sabe o que é que está diferente. Tente buscar a simetria, ver se as coisas estão simétricas. Talvez seja isso que você esteja procurando. Nem sempre a gente consegue alcançar, porque o nosso rosto não é simétrico, que é justamente aí que está a nossa beleza, né? Mas, em outros objetos, né? Objetos, figuras, imagens, a simetria é considerada um critério para a beleza. Porque nós encontramos na natureza, e às vezes a gente sente até uma paz. Vocês já foram no supermercado, e aí você vê aquela prateleira arrumadinha, toda certinha. Ela já é feita daquele jeito, justamente para trazer aquela paz para o seu olhar, para você querer comprar. Então, esses conceitos já são utilizados, porque as empresas já sabem qual é o efeito que se causa em nós. Então, essa beleza, essa harmonia que a simetria traz, também causa em nós o efeito de querer comprar. Então, também existem os tipos de simetria. Então, nós vamos conhecer, já que agora você já entendeu o que é simetria, né? Que é quando um lado é igual ao outro. Então, vamos conhecer os tipos de simetria. A primeira, o primeiro tipo, é a simetria reflexiva. Então, o nome já está dizendo, né? Como o próprio nome já diz, tem a ver com o reflexo. É também chamada de simetria de espelhamento. Nesse tipo de simetria, o eixo funciona como um divisor da imagem de seu reflexo. Ou seja, o eixo é a linha que divide um lado de outro. Nesse caso aqui, por exemplo, a simetria é o quê? Ou a imagem real do que está espelhado aqui na água. E qual é o eixo de simetria? Onde é que eu posso traçar essa linha para dividir um lado do outro? O eixo é o quê? O divisor que funciona, que divide a imagem e o reflexo. Então, o eixo seria o quê? A beira aqui da água. Então, esse é o tipo de simetria reflexiva. Ou seja, seria também a mesma coisa de você pegar um espelho e colocar ao lado de algum objeto, de alguma imagem. Ah, e também seria a simetria reflexiva. Que nós podemos ver com facilidade na natureza onde tem água. Como nós vemos aqui nesse exemplo. Simetria rotacional. Também chamada de central. A simetria rotacional caracteriza-se pela presença de um ponto fixo. Centro de simetria. Em torno do qual a figura pode girar mantendo-se sempre o mesmo aspecto. Então, trouxe esse caso aqui do catavento que tem esse ponto aqui e em qualquer lugar do ponto, ou seja, quando ele se move, a figura continua tendo o mesmo aspecto. Qualquer aba dessa do catavento que se morra ou que esteja, por exemplo, aqui em cima, ele vai se movendo e girando, ele vai tendo o mesmo formato. As cores podem mudar, obviamente, mas o formato aqui das pás do catavento, das abas do catavento vão continuar tendo o mesmo formato. E isso aí é chamado de simetria rotacional. Ou se eu tivesse, por exemplo, uma flor e girasse aqui a flor ou uma bola, normalmente esses objetos circulares vão ter aí a simetria rotacional. Porque um ponto fixo no centro em torno da qual eu girar eu vou ter sempre o mesmo aspecto. Ou seja, eu vou ter a mesma imagem para qualquer lado que eu olhasse aqui. Simetria radial é usada na área da biologia para classificar os seres vivos. Na simetria do tipo radial, qualquer traçado, desde que passe sobre o ponto central, dividirá o corpo do ser vivo em partes iguais. ou seja, no caso aqui da estrela do mar, se eu então passar uma linha aqui no meio, eu divido ela em duas partes iguais. Se eu passar uma linha nessa direção, vou estar dividindo em partes iguais. Se eu passar uma linha, um eixo de simetria nessa direção, eu vou estar dividindo em partes iguais. Ou nessa, ou nessa. Então, essa simetria que a estrela do mar tem é chamada de simetria radial. Porque a partir daqui do centro, passando aqui no meio, em várias direções, eu posso ter essa simetria aqui dessa imagem desse animal. Olha aí que interessante, esse tipo de simetria é usado para classificar esses tipos de seres vivos. Tanto a estrela do mar, como o polvo, principalmente esses que possuem tentáculos e são que tem esse corpo assim em que vários lados são iguais. simetria bilateral. A simetria bilateral é comumente utilizada na biologia para classificar e descrever os seres vivos. Este tipo de simetria classifica as figuras, seres ou objetos quando apresentam apenas um único eixo de simetria. esse é o mais comum que é o primeiro exemplo que nós vimos da borboleta, do tigre. Então, se eu passo essa linha aqui que é o eixo de simetria aqui, então eu posso ver que os dois lados são iguais. Porém, se eu passasse o eixo de simetria e o traço na horizontal, aí os dois lados não seriam iguais. Então, aí eu posso ver que a simetria dele é bilateral, ele tem dois lados iguais apenas. não é como no caso da estrela do mar, que eu posso dividi-la de várias formas e tenho sempre lados iguais, lados semelhantes. Porém, essa simetria bilateral, ela pode ser tanto vertical como horizontal. Eu não preciso que seja somente vertical. ela pode ser também uma simetria horizontal. Então, conhecendo o que é simetria, você também vai conhecer, você vai saber o que é a simetria. Essa letrinha aí faz toda a diferença, essa letrinha A na frente. Quer dizer, não. ela vem nos mostrar que é não. Então, ela significa não simetria, ou seja, ela diz que os lados não são iguais, ou seja, o contrário. Então, se simetria consiste na conformidade, na correspondência entre a posição, a forma e a medida em relação a um eixo, é a existência de harmonia entre duas partes ou até mais partes. A assimetria, por sua vez, seria a ausência da simetria, ou seja, quando não há essas correspondências entre as partes sendo desproporcionais ou não harmoniosas. Quando você não tem essa correspondência, essa harmonia entre as duas partes. por exemplo, eu quando faço a minha própria sobrancelha, eu não consigo alcançar a simetria, sempre fica um lado mais alto do que o outro, aí eu tenho o que? A assimetria. É melhor eu ir, então, procurar uma profissional, né? Então, agora nós vamos ver, por exemplo, aqui um exemplo de assimetria. Essa obra aqui foi feita justamente para mostrar esse conceito. trazendo essa forma aqui de um rosto humano. Olha aí como que esse artista retratou a assimetria. Mostrou dois lados totalmente diferentes de um mesmo rosto, dois lados totalmente diferentes em um mesmo quadro. então, esse aí é o conceito de assimetria, que é o que a gente encontra muito mais facilmente, porque é justamente esse a demonstração da imperfeição, né? Que é o que está é mais fácil encontrar a imperfeição do que a perfeição. então, se você quer assimetria, você encontra com mais facilidade. Agora, nós vamos ver se existe simetria ou assimetria em algumas obras de arte. Já que nós estamos falando em arte, já mostramos o conceito para vocês de simetria ou assimetria. Nas obras de Alfredo Volpe, por exemplo, essa obra que se chama Fachada Singela em 1950, ele vem trazendo justamente o quê? E aí, simetria ou assimetria? De acordo com o que nós estudamos. Qual foi o conceito que ele quis trazer aqui nessa obra? Foi o conceito de simetria. Por quê? Se eu passo um eixo aqui, se eu traço um eixo, eu posso ver que os dois lados são iguais ou são pelo menos semelhantes. Ele usou o mesmo desenho, usou as mesmas formas, as mesmas cores dos dois lados. Então, ele construiu essa obra aqui, a Fachada Singela, trazendo esse conceito, utilizando esse conceito de simetria. E agora, essa obra aqui. Você conhece esse pintor, Alfredo Volpi? Ele foi um pintor brasileiro, nascido em Lucca, na Itália, mas um dos pintores, maiores pintores da história da arte, conhecido como mestre das bandeirinhas. Chegou ao Brasil com 18 meses de idade, quando sua família se fixou em São Paulo. Autodidata, trabalhou como marceneiro, entalhador, encanador, encadernador, até se tornar pintor, decorador de interiores e decorador de paredes. Olha só. Então, ele não é uma pessoa que já veio, estudou para ser pintor, veio de uma família rica que pagou para ele estudar nas melhores escolas de arte. Não. Ele é uma pessoa que trabalhou e foi autodidata, ou seja, ele estudou sozinho, ensinou a si mesmo a ser, aprendeu sozinho a ser pintor. E olha só, essa daqui foi uma das obras dele. Agora, observando essa obra aqui, você vê o conceito de simetria ou assimetria. Quando você observa, essa obra se chama Geométrico em Verde e Azul, que foi de 1950. Acertou quem falou a simetria. E se eu traçar um eixo aqui tanto vertical, eu vejo que um lado vai ficar muito diferente do outro. Se o eixo for horizontal, eu vejo que um lado vai ficar muito diferente do outro. Se o eixo for diagonal, eu também vejo que vai ficar muito diferente um lado do outro. Tanto na diagonal como na outra. Então, eu não tenho como em nenhum eixo ter uma simetria. Então, aí é uma pintura assimétrica. E aqui agora eu posso ver mais um exemplo de simetria nas obras de Rubem Valentim. Olha só. Essa pintura que se chama Emblema feita em 1978 traz justamente esse conceito. O emblema que foi criado. e quando a gente observa emblemas, brasões que representam cidades, a gente pode observar justamente esse conceito da simetria que nós podemos observar. Mas vamos ver aqui. Se eu traçar um eixo nesse sentido, um eixo vertical, eu observo que os dois lados vão ficar iguais tanto o direito como o esquerdo nas formas e nas cores. As cores vão ser iguais, o formato vai ser igual. Então, aí eu tenho a eu tenho o que? Simetria. Porque os lados vão ser iguais. Mas se eu traçasse o eixo na horizontal, aí eu teria simetria? não. Eu teria a simetria. Então, quando eu busco por simetria, eu tenho que buscar traçar o eixo da forma correta, no sentido correto. Vamos ver outro aqui agora. Rubem Valentim, e conhecer um pouco de Rubem Valentim, que foi um artista plástico e professor brasileiro, considerado um mestre do concretismo no Brasil. Ele nasceu em Salvador, na Bahia. Olha só, baiano, no dia 9 de novembro de 1922. E olha aí mais uma obra chamada Emblena. E apesar de já ter aqui uma divisão no meio, o emblema dele, ele tem uma assimetria aqui, no meio do seu quadro. Porém, se eu dividisse o seu quadro em duas partes, em duas imagens, eu conseguiria ter simetria aqui, se eu traçasse um eixo aqui, e se eu traçasse um eixo aqui. Mas como tudo isso aqui é uma obra só, então eu não posso dizer que ela tem simetria. Porque isso aqui tudo é um quadro só. Se eu traçar um eixo aqui no meio, aí eu não tenho simetria. Deu para entender? Espero que sim. Então aqui eu também tenho obras de Vicente do Rego Monteiro. Pietá. E aí, nessa obra você acha que tem simetria ou assimetria? Eu acredito que de cara dá para nós percebermos, né? Logo assim, à primeira vista, nós vemos que tem assimetria. Por quê? Nós já percebemos que um lado é bem diferente do outro. E olha que imagem interessante, né? Mostra aqui provavelmente Maria e outra mulher segurando Jesus. Aqui mostra, né? a marca dos cravos nas mãos e nos pés e a marca da ferida também feita no seu corpo e ela segurando ele aqui mostra as expressões faciais. Porém, essa aqui se formos olhar simetria a gente não encontra em nenhum dos eixos. nem horizontal nem se for no vertical ou nem nas diagonais. Então, aqui nesse daqui que se chama Pietá nós encontramos a simetria. Vicente do Rego Monteiro foi um pintor brasileiro. Seus quadros foram expostos em museus nacionais e internacionais. Olha só. Foi professor do Ginásio Pernambucano e da Escola de Belas Artes do Recife e do Instituto Central de Artes de Brasília. E ele também foi escultor e poeta. Agora vamos ver nessa outra obra aqui. Olha que interessante. Essa obra se chama As Religiosas. Olha aí o tema dos quadros dele, das obras dele tem esse cunho religioso. Mas veja bem. Se nós traçarmos um eixo de simetria aqui nós podemos ver que um lado vai se assemelhar ao outro. então ele buscou trazer esse conceito. Ele poderia ter colocado se ele não quisesse ter simetria ele poderia ter colocado a outra religiosa olhando pra lá também ou colocava um cabelo diferente os olhos diferentes né buscava trazer algo bem diferente mas a gente vê que puxou o traço daqui aí daqui puxou o traço na mesma altura colocou as mãos do mesmo jeito no mesmo formato então ele vem trazendo a mesma o mesmo formato nos dois lados e aí passando o eixo de simetria aqui no centro na vertical nós podemos ver que essa arte tem essa obra de arte traz o conceito de simetria então é isso pessoal agradeço por vocês terem ficado até aqui um abraço pra vocês espero que vocês tenham gostado e que além de observar no seu dia a dia vocês também apliquem esses conceitos quando vocês produzirem aí as suas obras de arte e os seus desenhos quando o seu professor pedir aplique o seu conceito de simetria ou a simetria pra deixarem seus desenhos mais harmônicos tá ok? então um abraço pra você fiquem com Deus e até mais tchau tchau